Olá, eu sou Maurício de Almeida e acompanho aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro a coletiva de imprensa com as repercussões sobre as prisões do PM reformado Rony Lessa e do ex-policial militar Elcio de Queiroz. Os dois são acusados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. Segundo o Ministério Público, o crime foi provocado por causa do ódio que Rony sentia pelas causas que eram defendidas pela vereadora Marielle Franco. Os dois foram presos hoje, no fim da madrugada. Eu estou aqui no Palácio Planalto, em Brasília. Aqui também repercutiu a operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro que prendeu dois policiais militares suspeitos de participar da morte da vereadora Marielle Franco. O presidente Jair Bolsonaro comentou o caso. Ele disse que espera que se chegue ao executor e a quem mandou matar a vereadora. São Paulo e o ABC Paulista ainda enfrentam as consequências das fortes chuvas. Muitas ruas continuam alagadas. Em alguns lugares, a água subiu mais de dois metros. Moradores perderam tudo das casas. 530 famílias estão desabrigadas. E o comércio já avalia os impactos. Em um único dia, o prejuízo pode chegar a 45 milhões de reais nos municípios atingidos pela chuva. A estimativa foi feita pela Federação do Comércio de São Paulo. O ex-jogador Coutinho, um dos maiores ídolos da história do Santos Futebol Clube e também da seleção brasileira, pela qual foi campeão mundial em 1962, está sendo velado no estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, onde ele brilhou por 12 anos defendendo a camisa do peixe. Ele faleceu ontem devido a um infarto. Olá, amigos internautas. O Flamengo está de volta ao centro de treinamento Jorge Elal, o Ninho do Urubu, aqui em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Após 14 dias, a equipe profissional pôde novamente utilizar o gramado, os vestiários e o refeitório do CT. O Flamengo conseguiu uma decisão liminar na justiça para poder voltar a usar o CT. A decisão vem em boa hora, já que o Flamengo enfrenta nesta quarta-feira à noite no Maracanã a LDU do Equador pela Copa Libertadores da América. O Flamengo terá casa cheia. 55 mil ingressos foram vendidos para a partida. Olá, hoje a gente está no Aquário de São Paulo. A gente veio acompanhar a chegada desse carinha aqui. Ele é um pinguim de magalhã. Isso foi encontrado em Cananeia, no litoral sul de São Paulo. E ele é cego. Então ele foi resgatado e ele não pode voltar à natureza. Por isso ele vem morar agora no Aquário de São Paulo.